Olá pessoal, após o início de agosto conturbado, bolsas sobem nos Estados Unidos e aqui no Brasil. O Ibovespa passou dos 136 mil pontos e em Nova York, bolsas tiveram aí oito sessões no positivo. E o dólar também a gente viu bater R$ 5,74 e depois chegou ali na casa dos R$ 5,41. Para entender mais, acompanhe agora o Radar da Semana. Eu sou Marcelle Gutierrez e aqui comigo o parceiro de todos os podcasts, Gerson Zé Lorenz. E aí, Mar, tudo bem? Radar da Semana aqui no Humor Melhor, começando aqui hoje. Volatilidade ainda muito presente, mas ainda bem que do lado positivo, como você comentou, essa sequência de mercado melhor. Então vamos conversar com a turma aqui, ver se continua ou se é para a gente ainda ficar mais cauteloso. Sim, há poucas semanas a gente fez aquele podcast ali falando de volatilidade, lá fora. Naquela segunda-feira, logo na semana daquela segunda-feira de super volatilidade ali. Então, curioso como o mercado está trocando de humor muito rápido. Sim. Então, assim, para falar dos motivos macro, né, o que está regendo aí as bolsas, estamos aqui com o Stephanie Biermann, que é sócio-economista aqui do BTG. Gente, super obrigada por estar aqui de novo, falar aí nesse mês conturbado, mas agora melhor, vamos falar um pouquinho aí para frente. Vamos lá. E para completar a nossa mesa aqui e também falar bem desse ponto de vista de ações, estamos com o Breno Gerbatim, que é gestor de ações da BTG Pactual Asset Management. É um prazer fazer parte do podcast. Já é a segunda vez que eu estou por aqui e falar um pouquinho dessa dinâmica mais micro, das companhias e das oportunidades que a gente vê. Exatamente, né, porque aí a gente entende o macro e depois a gente quer ver onde estão as oportunidades. É, boa. Então, bora. Acho que a gente pode começar, né, eu acho que eu já puxei ali aquela segunda-feira tensa, né, 5 de agosto, que a gente viu o Nikkei no Japão caindo 12%, o Nova York também. Por outro lado, o Ibovespa caiu pouco, né, Gerson? Então, eu queria entender com vocês ali, mudou algo de lá para cá ou aquela volatilidade foi pontual e sem fundamento? Eu acho que a história era o seguinte, olha, o mercado, ele vem subindo acreditando na questão do soft landing, né? O que é o soft landing? Gente, é uma desaceleração moderada do crescimento econômico e uma desaceleração da inflação, né? Toda vez que esse cenário, ele é questionado, a gente traz, né, a gente vê alguma volatilidade no mercado financeiro. E aquela segunda-feira, na verdade, ela foi depois de um dado do mercado de trabalho que tinha sido muito fraco e trouxe a questão, será que a economia americana está indo para uma recessão? Porque recessão não é constante com esse cenário de desaceleração moderada, né? Então, eu acho que essa foi a dúvida. O nosso cenário, ele continua sendo de uma desaceleração moderada, tá? Essa desaceleração moderada, ela tem, sim, um crescimento da taxa de desemprego que está hoje em 4,3%, ela deve chegar aí a 4,7%, 4,8% ou deve ter ainda alguma alta da taxa de desemprego. A economia americana que crescia 3% até o final do ano passado, esse ano já cresce mais próximo de 2%, a gente vê alguma desaceleração também para frente, né? Aqueles vetores de crescimento do gasto público, excesso de poupança, esses vetores, eles estão, vamos dizer assim, diminuindo, o excesso de poupança, por exemplo, já não tem mais, o gasto público, ele está desacelerando, mas ainda forte, a nossa avaliação é que ele vai continuar desacelerando. Então, a economia está realmente em desaceleração, mas não a ponto da gente pensar, enfim, nessa desaceleração muito grande. Então, acho que é esse o ponto. Por que o mercado melhorou? Porque depois daquele dado, a gente viu uma série de indicadores que confirmaram o cenário de moderação, né? Indicadores até que vieram um pouco mais fortes, etc. Assim, o que está certo, né? São esses indicadores mais recentes, o mercado de trabalho está desacelerando? Olha, é o meio no fundo do caminho. A nossa avaliação é que aquele mercado de trabalho, ele também pode ter tido, que foi muito fraco e gerou essa dúvida. Não foi só ele, né? Foram outros indicadores também que são da parte de manufatura, que vieram fracos. Então, assim, a gente tem uma desaceleração em curso, mas eu não acho, honestamente, que são ainda indicadores de que a gente vai ter, por exemplo, um crescimento negativo, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente continua com esse cenário de moderação. Agora, do ponto de vista dos juros, se a gente olhar, não teve uma volta tão grande assim. Então, continua, de fato, a possibilidade do FED fazer esse ciclo num ritmo mais agressivo. Acho que o basic case é que o FED vai começar ali com um corte de 25 pontos base, tá? Só que o que eu acho importante, inclusive é importante para a Bolsa, enfim, para os ativos de maneira geral. O que o FED está mostrando é que como a inflação está desacelerando e desacelerando mais rápido do que eles tinham, né? A gente vem falando aqui ao longo dos meses, né? Teve aquela inflação no início do ano que foi muito forte, a gente falava, não é pontual. E, de fato, foi pontual. A gente está vendo que a inflação está desacelerando. Então, a inflação desacelerando dá um conforto para o Federal Reserve, né? O Banco Central Americano, cortar a taxa de juros na magnitude, no ritmo que foi necessário, dado, vamos dizer assim, a economia. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho que o próximo evento bem importante, né, para o mercado, para eventualmente alterar ou não essa dinâmica recente que a gente tem visto, que é a Bolsa voltando quase, né, para o high, etc, etc. Eu acho que é o dado do dia 6 de setembro. No dia 6 de setembro a gente vai ter o payroll, que é, ou seja, é o novo dado do mercado de trabalho, aquele lá foi o dado de julho, agora vai ser o dado de agosto. E esse dado, se ele vier, né, acho que a expectativa do FED, do mercado, é que ele vai ter uma volta, ou seja, que aquela desaceleração, ela foi exagerada pelo furacão que teve, e isso, na verdade, a gente deveria ter uma volta agora. Ou seja, tanto a criação de vagas poderia ser mais forte e a taxa de desempenho poderia cair. Isso confirmaria o 25 pontos base do FED, seria um cenário bom para a Bolsa, etc, etc. Acho que o risco é que a gente continue vendo um dado fraco, tá? Nossa avaliação é que realmente a gente vai ver algum rebound, tá? Mas o risco fica para o outro lado. Se não tiver, se a taxa de emprego sobe a 4,4, eventualmente a gente poderia ter algum questionamento novamente. E a cabeça é de 100 bips esse ano ou de 75 de ciclo lá de corte? Eu acho o seguinte, eu acho que é uma história de assimetria. Assim, me parece que o mínimo que o FED vai entregar é 75 vezes, né? Ou seja, o mínimo é entregar três cortes de 25. Se tiver precificado muito próximo disso, isso me parece uma oportunidade, tá? Não está mais 25, tá? Precicando 100 bases, tá? O que eu acho? Eu acho que a barra, eu acho que base case, ele começa de 25. Mas a barra para aceleração, eu acho que ela é baixa, tá? Talvez ele faça uma, duas de 25, depois ele vai de 50, ou talvez já na primeira, se o Perot surpreender, ele já vai na primeira. Por que isso, gente? Como eu falei, a inflação, ela veio baixa nos últimos meses e o nosso cenário é que a inflação vai continuar boa. A gente tem PC Core, que é o que o FED olha ali, o deflator do consumo, em torno de 0, 10, 0, 15 para os próximos meses. Então, isso vai dar um conforto para um dado, dois dados que vierem um pouquinho mais fracos, o FED entregar um ritmo maior. E por que esse ritmo maior, sabe? Pode não acontecer na primeira, na segunda, mas eu acho que no ciclo, a gente está falando muito desse ano, é 75, é 100 bens, mas vamos pensar no ciclo. O ciclo é de pelo menos, na minha cabeça, 250 vezes, eu sempre tive essa cabeça. E eu continuo com essa avaliação, porque, no fundo, a taxa está em 5,4. A grande dúvida era se a inflação fosse acelerar, para ele normalizar os juros. E a inflação está normalizando. Então, com a inflação normalizando, que é uma inflação próxima da meta, por que a taxa de juros tem que ter muito acima do neutro? O neutro, a taxa de equilíbrio nos Estados Unidos, antes da pandemia, era em torno de 2,5. Ah, subiu, pode ser um pouquinho mais alto, mas, gente, isso também não tem um A. Não muda do dia para a noite. Então, assim, eu acho que, no máximo, a taxa vai ficar em 3. Eu acho que é de 3 para baixo. O mercado hoje está mais próximo de 3,10. Eu acho que sempre que a taxa abre, que dá essas oportunidades, eu acho que é um momento de aproveitar, porque eu acho que continua sendo assimétrico para juros mais baixos. E essa parte de aproveitar, eu estava dando uma olhada ontem. Desde a mínima da segunda-feira, a Magnificent Saviã lá estava entregando mais de 40% de alta. Quem viu aquele momento de volatilidade com oportunidade de comprar uns ativos que estavam no rally já há bastante tempo. É óbvio que você nunca acerta a mínima e a máxima. É uma conta, óbvio, puramente matemática. Ninguém é certo, mas é impressionante a exuberância do mercado lá em relação a esses ativos pelo tamanho deles. A gente fala, às vezes, 40% de alta em um ativo mais ilíquido, ok, mas 40% de alta na NVIDIA, que negocia 5 Ibovespa lá por dia, é impressionante. Enquanto que o mercado realmente viu aquele momento como oportunidade de você comprar o sonho de canhões, como a gente fala, e deu um resultado excepcional. E esse cenário que você falou, Stephanie, a gente tem a reunião de setembro agora. Ontem teve a ata do FOMC na reunião passada. Também teve a revisão dos dados do payroll. Reforçou ainda mais o cenário de corte para setembro agora. E esse 0,25 que você falou, deve ser agora na reunião de setembro? Então, eu acho que a ata foi... Eu achei ela importante. A ata, se a gente olhar, mostra que several members, cinco ou seis membros, já suportariam ou apoiariam um corte na reunião de julho. Então, se a gente olhar, esses seis membros, a minha conta é que o Powell, talvez ele seja o nono membro. Vamos pensar assim, né? Do que é mais a favor de juros mais baixos e depois mais altos. Então, assim, a gente está muito próximo do número do Powell. Então, assim, praticamente quase que o Powell suportaria ou apoiaria esse corte em julho. Então, assim, de um lado, você poderia pensar, bom, se já tinham alguns membros que apoiariam o corte em julho, por que não pode ser uma discussão de 50 na reunião de setembro? Eu acho que pode ter, mas eu acho que, assim, de maneira geral, o FED está se encaminhando para o 25. A gente viu hoje um membro também que é bem a favor de juros mais baixos, falando de gradual. O Powell fala, no dia 23, agora de agosto, ele vai dar um discurso indicando que os juros, né, vão... Porque o ciclo de corte de juros, ele vai começar em setembro, a grande história é o PACE. Eu acho que se ele tivesse que indicar o PACE amanhã, ele falaria 25. Ele falaria o gradual. Se tiver isso, ele vai estar indicando que é 25. Eu acho que ele quer indicar isso, tá? O mercado hoje, o preço fica 35 meses, tá? Está quase que ali no meio do caminho entre 25 e 50, um pouco mais para o 25. Se estivesse muito próximo do 25, ele não precisaria falar nada. Se a gente estiver mais próximo do 50, é interessante para ele que o mercado esteja mais próximo de 25. Por quê? Ele só vai dar 50 se o mercado de trabalho ali no dia 6 de setembro for muito fraco, porque a reunião de setembro é o dia 18 de setembro, né? Até lá tem mais um dado de CPI que a gente acha que é baixo e tem esse dado do mercado de trabalho. A gente acha que é mais forte que o último, mas é um dado muito volátil também para você apostar suas fichas. Então, eu acho assim, se ele tiver que indicar, é 25. Amanhã ele indica que tem o corte. Essa revisão que você comentou do payroll, que saiu ontem, que na verdade ela é uma previsão da revisão, tá? A revisão oficial mesmo ela vai sair só no início de fevereiro do ano que vem. E eu acho que ela, 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 é uma previsão de que o dado vai ser revisado para baixo em um pouco mais de 50 mil para baixo, né? Era um payroll médio de 242 mil para alguma coisa como 170. Eu acho que a questão é o seguinte, eu acho que está superestimando, superestimando, vamos dizer assim, essa revisão para baixo, porque esse forecast, vamos dizer assim, ele é baseado numa pesquisa que não leva em consideração o imigrante, o imigrante ilegal. E que isso tem sido muito importante, por exemplo, no payroll. Então, eu acho que esse dado especificamente, eu não acho que vai mudar a cabeça do FED, tá? Ele já tinha que essa previsão da revisão seria para baixo. Inclusive, na ATA, há uma discussão de que o payroll não é tão alto como se espera, mas também não acho que é tão baixo assim, um pouco do meio do caminho. Talvez o payroll dos 12 meses não seja 240, seja 200, mas ainda um número forte. Então, acho que isso não muda. O que vai mudar realmente é no dia 6 de setembro esse mercado de trabalho. E, Breno, o Gerson falou bastante ali de oportunidades, no dia da queda, da alta das ações de tecnologia lá fora. Como que você viu isso aqui no Brasil? E até trazendo um pouco desse cenário macro. A gente vê a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e se fala aqui no Brasil de alta da Selic. E a gente vê em agosto a volta do investidor estrangeiro também para a Bolsa. Acho que 7,7 bilhões de reais é o fluxo positivo. Então, como que você está vendo essas oportunidades em ações? A Bolsa brasileira está atrativa e tem oportunidades? Tá bom. Acho que, para começar, eu daria um passinho atrás antes de falar especificamente desse cenário de curtíssimo prazo, do que a gente está falando de mudança de expectativa dessa semana ou da semana passada, eu acho que os ciclos de investimento em companhias são ciclos um pouco mais longos. Qualquer tentativa de fazer investimento nas empresas, no Brasil ou nos Estados Unidos, com um foco muito específico no que está acontecendo no curtíssimo prazo, a experiência que a gente tem quando você fala de investimento em companhias é quase que ir para uma roleta. É você escolher entre fazer um investimento na bolsa ou fazer um investimento no jogo do tigrinho. Realmente, o componente aleatório prevalece com um percentual muito grande dos momentos. O que a gente vê hoje aqui, alongando um pouco mais esse ciclo, é que a gente passou por um período de excessos e esses excessos acontecem... A gente tem muito costume de olhar o comportamento da pessoa física e falar a pessoa física se anima na hora que as coisas estão indo bem e se desanima na hora que o preço fica melhor e que as coisas estão indo mal. Mas não são as pessoas físicas. O mercado de maneira geral embarca e as próprias companhias embarcam nesse momento. Então, o momento em que o juro era mais baixo, que ficava mais fácil acessar capital, os IPOs crescem de uma maneira muito grande e os recursos dos IPOs são usados normalmente em investimentos que não têm boa perspectiva de retorno quando o prazo é mais longo. Então, você olhar o ciclo de 2019 com uma pequena ruptura na pandemia, mas de 2019 a 2021 as companhias cometeram exageros em alocação de capital que elas pagaram o preço disso ao longo de quase dois anos depois. Foram aquisições enormes que foram feitas, foram expansões internacionais, foram crescimentos da própria estrutura das companhias preparadas para um ambiente de crescimento que era muito difícil de se materializar. São excessos, naquele momento tudo parece lindo. Então, as empresas que têm marca forte aqui, se pegar o Malpargatas, o Manatura, aproveitam aquele momento para captar dinheiro para fazer planos de expansão no México, nos Estados Unidos, na Europa. Você olha o histórico mais longo e essa dinâmica muito dificilmente tem sucesso. A gente não tem grandes exemplos de companhias brasileiras que se internacionalizaram com sucesso. As empresas pegam esses recursos e fazem grandes aquisições. Então, a Alpargatas se junta com a Intermedica, a Localiza, compra unidas até no movimento mais recente, mas também aproveita esse momento para consolidar o seu mercado, se expandir, ficar maior. E, no final, a gente vê muito mais as dores desse processo do que... Lógico, você pode colocar nesse contexto o juros era muito baixo, ficou muito alto e aí sofre um grande de rating porque os múltiplos daquela... Mas, olhando realmente para o idiosincrático, para o micro, as companhias cometem excesso que, no futuro, a gente costuma brincar que todo o período de oba-oba é seguido do período de epa-epa. Foi tudo ótimo, o dinheiro era fácil, expandiu, cresceu e aí você tem que voltar atrás e fazer o dever de casa e começar tudo de novo. A dinâmica que a gente viu de excesso de alocação de recursos de investidor pessoa física naquele momento, do gringo botando dinheiro aqui, do institucional com o percentual que ele tinha em bolsa nesse período mais recente de 2019 a 2021 ali, causou tanto sofrimento para esses investidores ao longo do tempo que hoje a gente olha o valuation das companhias e não consegue nem entender. Assim, é uma coisa... Ele ficou tão desidratado que você olha os investidores especializados nisso, então os investidores de private equity hoje não compram empresas privadas, compram empresas públicas. A DA está comprando empresas em mercado aberto. Os grandes investidores do setor de energia, quando olham oportunidades de novos projetos, eles compram a Serena, que é a antiga Ômega. Não compram, não vão fazer um novo projeto começando do zero, comprando uma nova área para fazer energia solar ou energia eólica no Nordeste. Os investimentos na Bolsa negociam com um preço muito abaixo do valor de substituição. Você não consegue fazer um shopping pelo preço que a Multiplana negocia. Você não consegue fazer um shopping pelo preço que a Alos negocia. Então, realmente, essa perspectiva de um ciclo um pouco mais longo leva para uma precificação que você não tem equivalente. Então, a Reddor não consegue fazer um novo hospital com o preço que ela pode recomprar a apropriação. se você olha o real por metro quadrado de hospital construído, mesmo o hospital já estando funcionando com taxa de ocupação alta, com as melhores tabelas negociadas com os planos de saúde, o valuation da Reddor é absolutamente inacreditável quando você compara com o preço de fazer um hospital novo. Então, essa dinâmica dos ativos no Brasil hoje, como consequência dos excessos do passado, como consequência... E esses excessos têm um componente macro, claro, que o juro baixo empurra o dinheiro para tomar risco, fez isso no mundo inteiro, fez isso no Brasil, mas você olha o que aconteceu nos Estados Unidos recentes, eu já estava falando da dinâmica das Mag7, você tem um componente macro nisso? Tem, mas olha o que as empresas fizeram, olha o que aconteceu com o resultado dessas companhias nos últimos 4, 5 anos. NVIDIA é inteligência artificial. É, a NVIDIA inteligência artificial, o que aconteceu com ads, com o mercado de ads, de internet tomando conta de uma maneira muito dominante do que é o mercado de advertising no mundo, a Amazon, o que ela fez com o comércio de maneira geral, a disrupção que ela fez no comércio físico, o mercado livre no Brasil, para a gente trazer um pouquinho o jogo para cá, a dominância que esses caras conseguiram construir no período recente. É porque a gente fala que o preço subiu muito, mas o todo mundo vai olhar o resultado, né? É. Porque a NVIDIA está cara, o barato é sempre relativo. Se o cara sobe 30, entrega 60 de lucro e continua barato. É. Então, a dinâmica lá fora, eu acho que assim, você teve players muito grandes perto do valor de mercado do S&P que conseguiram entregar uma alta performance de resultado, falando de resultado mesmo, saindo um pouquinho do noticiário do dia a dia. Inacreditável nos últimos 5 anos, o lucro cresceu de uma maneira absolutamente inacreditável. e aqui no Brasil isso não aconteceu. No Brasil, a gente teve as empresas importantes para o Ibovespa, para o mercado de maneira geral, passaram por um ciclo de decepções importantes, que foram, que começaram nesse período de oba-oba, lá no período de euforia de 4, 5 anos atrás. passaram por uma renovação muito grande, estão num momento completamente diferente hoje em dia, depois de toda essa transformação. Num ambiente macro que é razoavelmente desafiador, mas se você pegar a performance dessas empresas de mercado doméstico durante um ano, durante um mandato e meio de Dilma, as empresas foram muito bem, muito bem, o Ibovespa não foi tão bem, mas porque commodities foi mal, se você pegar as empresas de mercado doméstico, elas performaram muito bem durante esse período. Os fundos locais outperformaram o Ibovespa com larga margem durante esse período dos dois mandatos do governo Dilma. Aí no finalzinho ali de 2015, início de 2016, teve uma pressão maior nas companhias, mas que depois retomaram sua performance, foram muito bem até 2021. E aí agora a gente vive um ambiente em que os preços são muito atrativos das companhias, muito atrativos, a gente vê o portfólio hoje que a gente carrega para dar uma dimensão botando numa métrica mais parecida com a Selic ou com a renda fixa que fica mais fácil de comparar, a gente hoje vê o portfólio com perto entre 15% e 20% de retorno real com métricas bastante conservadoras porque é assim que o mercado se comporta, as métricas ficam esticadas na hora da euforia e ficam conservadoras no ambiente mais difícil e mesmo com esse ambiente a gente vê de 15% a 20% de retorno real esperado para os ativos acima do IPCA então falar a NTNB está 6 e pouco o prêmio para a NTNB poucas vezes esteve tão grande como a gente vê hoje e com premissas conservadoras em companhias de primeira linha você não precisa olhar o small cap pequenininho lá você vê isso na localiza na equatorial na energiza na reddor assim nomes que são realmente dominantes nos seus mercados e que já passaram por N governos N crises tem muita casca você olha a história de uma multiplan com 20 anos de entrega em que o resultado cresceu praticamente todo ano durante esse período com alocação marginal de capital muito bem feita mas que as ações o preço da ação varia com uma volatilidade que não tem nada a ver com a volatilidade do resultado da companhia o resultado da companhia eles conseguem ter uma consistência grande entregando no tempo com investimentos de longo prazo com alocações que vão trazer retorno daqui a 10 anos olha o que eles fizeram no Barra Shopping na década de 80 o que virou o shopping hoje em dia o que foi feito no Village Mall que na época parecia uma loucura você fazer um shopping do lado do Barra Shopping para alta renda na Barra da Tijuca com lojas de grife internacional e hoje tem uma performance operacional incrível o Village Mall então assim eu acho que a alocação em equities para você tentar fugir um pouco desse jogo do dia a dia e olhar realmente o retorno de prazo mais longo primeiro não é o Ibovespa é uma carteira de stock picking bem feita o Ibovespa tem uma componente de commodities muito grande tem uma componente de companhias estatais que tem uma performance bastante errática durante esse movimento a gente viu isso no passado foi o grupo X durante um momento que dragou a performance do Ibovespa durante muito tempo lá atrás no final da década de 90 início dos 2000 era o setor de telecom que era importante para caramba no Ibovespa tinha uma performance muito fraca das companhias e o resto das companhias com um bom stock picking performaram bem e isso dá para ver com fundos de ações que tem esse tipo de histórico mais longo se você procurar por aí você vai ver a alta performance que os fundos locais conseguiram ter contra o Ibovespa e eu acho que essa dinâmica vai continuar então esse momento parece um momento muito especial para estar começando a alocar em Bolsa eu acho que não precisa ter correria para fazer isso tem sempre um trade-off entre o que o estômago aguenta e o que como o momento é bom os melhores momentos costumam aparecer as melhores oportunidades de investimento costumam aparecer como o Gerson estava falando nos momentos mais conturbados então se você tivesse coragem para comprar no dia da segunda-feira sangrenta lá 5 de agosto 5 de agosto ia ter sido incrível mas ele cai exatamente porque está todo mundo com medo eu lembro no morning call dia 5 de agosto a gente abriu o mercado as perguntas eram quantos circuit breaks vai ter aqui no Brasil cada abril 0 a 0 é sempre assim só que você é inflamado pelo grupo de WhatsApp pelas notícias e de novo não é difícil para a pessoa física não é difícil para todo mundo a gente está aqui olhando aquele momento você depois que passa consegue olhar com serenidade e falar assim realmente foi um exagero não tinha porquê as empresas continuam tendo seus resultados os Estados Unidos não estão desacelerando nessa velocidade mas na hora do calor do momento ali as pessoas estão estopando posição os investidores institucionais importantes experientes está todo mundo estopando posição naquele momento por isso que esses momentos acontecem mas para quem consegue ter um horizonte mais longo eu gosto de chamar atenção para a dinâmica do que está acontecendo com os insiders hoje que são os controladores das companhias o management das companhias o que você vê essas pessoas esses players fazendo hoje é comprar posição de maneira muito relevante porque a oportunidade de investimento para quem olha tijolo e cimento nunca foi tão boa porque você vai montar você vai fazer em outros momentos quando você tinha o dinheiro na mão o dinheiro voltava como dividendos o seu Isaac Pérez ia olhar para aquilo e ia falar eu construo um novo shopping eu vou para uma nova cidade ou eu recompro participação ele nem pensava em recomprar a ação não fazia sentido nenhum você estava pensando na expansão do negócio no que você está construindo hoje em dia ele olha para as contas o diretor financeiro apresenta para ele e fala assim não faz sentido nenhum a gente montar um shopping novo com a nossa ação negociando nesse nível de valuation é uma loucura então isso é o que tem acontecido é pouco fluxo a dinâmica da turma que gosta de olhar fluxo o dinheiro não está vindo o dinheiro ainda está alocado na renda fixa nos títulos incentivados mas o insider o especialista nos seus negócios hoje está pegando dinheiro e está realocando nisso de maneira muito relevante como poucas vezes visto e a gente acha que é isso que é para fazer com ponderação de maneira moderada e alocando porque você não vai acertar o melhor momento se você tivesse feito isso na sexta-feira dia 2 de agosto você está desesperado no dia 5 de agosto na segunda-feira está desesperado tivesse botado todo o dinheiro ali se você fez um pouquinho no dia 2 de agosto no dia 5 era um bom momento de fazer um pouquinho mais então eu acho que é uma dinâmica de você ir fazendo aos poucos e construindo um portfólio de boas companhias seja isso sendo feito por um especialista acho que o nível de informação que hoje está acessível para os investidores de maneira geral é muito grande vocês ajudam muito a aumentar isso esse acesso para a turma é olhar as boas companhias escolher as que você gosta hoje está num momento tão bom que você pode escolher o que você quer você gosta mais do setor de pets tem lá umas coisas para fazer você gosta do comércio online tem outras coisas para fazer você gosta da parte financeira dessa perspectiva de aumento dos produtos financeiros tem também tem o BTG tem outras companhias então tem muitas oportunidades com preço bom para você ir alocando aos pouquinhos e construindo um portfólio mais ponderado ali entre renda fixa e renda variável que no longo prazo eu acho que vai dar realmente um retorno bastante bom oi Stefano queria perguntar para você a gente tem tido bastante conversas com investidores sobre isso a gente o mercado mudou por uma perspectiva de alta de juros aqui a gente viu o mercado de bolsa regindo bem aí veio todo mundo perguntar mas vocês sempre falaram que quando corta juros é que a bolsa vai bem e tal eu acho interessante a gente tentar explicar para a turma o quanto que essa questão de percepção de risco tem muito a ver com confiança e percepção de ancoragem do longo prazo então como é que está a sua visão sobre isso você acha que é um ciclo de 150 de 200 bips aqui no Brasil você acha que faz sentido a sua cabeça aqui melhor subir agora para cortar bem mais lá na frente por isso que o mercado se animou como é que a gente explica para os investidores porque um copão voltando a subir a bolsa está subindo perfeito eu acho que são dois pontos então eu acho que tem esse que você mencionou da credibilidade que é super relevante porque olha só quando começou essa discussão de alta de juros o que a gente viu na verdade foi um afrouxamento das condições financeiras por quê? porque a parte longa da curva fechou então a inclinação a curva ficou menos inclinada a parte longa fechou a parte curtinha obviamente abriu porque ele está falando de alta de juros mas essa parte vamos dizer assim média longa é muito importante por exemplo para os investidores o horizonte realmente que o investidor olha para fazer seu investimento então essa credibilidade vamos dizer assim ela foi muito importante e o outro ponto já vou falar mais sobre esse mas o outro ponto é a atividade econômica eu acho que tinha uma grande dúvida assim no início do ano eventualmente as pessoas estavam um pouco otimistas mas depois você viu o grande do sul e aí podia poxa será que o crescimento vai ser menor será que o risco do crescimento é para baixo e o que a gente viu e coincidiu porque foram dados que a gente viu ali entre julho junho, julho e agosto o que a gente vê que os dados na verdade mostraram um crescimento muito forte no segundo trimestre quando teve aquele evento aquela tragédia parecia que o crescimento do segundo trimestre poderia ser próximo a zero o dado não foi divulgado ainda mas a nossa projeção é um crescimento de 0,7 o primeiro trimestre que foi muito forte foi 0,8 então assim a atividade econômica está muito forte enquanto nos Estados Unidos na média a gente está dizendo que a economia está desacelerando embora não é recessão mas tem uma desaceleração era 3 agora é 2 o Brasil está acelerando o Brasil se acreditava ali no início meia anos até do grande do sul criou 1,5% de crescimento foi subindo caiu e agora a gente tem 2,5% o risco é para cima então eu acho que tem são dois processos obviamente o Bruno pode falar muito melhor que eu mas essa parte da atividade econômica eu acho que ela foi bem relevante então e ela também ajuda na história dos juros porque as pessoas falam assim como que os Estados Unidos vão cortar os juros o Banco Central Europeu cortou a Inglaterra o Canadá o México e o Brasil vai subir e eu acho que a diferença é que quando a gente olha o crescimento na maioria dessas economias está surpreendendo para baixo ou está desacelerando a inflação está desacelerando também e quando a gente olha no Brasil o crescimento na verdade ele está sendo revisado para cima ótimo mercado de trabalho aqui a taxa de desempenho está em 6,9% na mínima ou muito próximo da mínima histórica nos Estados Unidos está quase um ponto percentual acima do mínimo então olha a diferença aqui a inflação também surpreendeu para cima então é nesse contexto que cabe vamos dizer assim a alta de juros e o que aconteceu é que assim ao longo do segundo trimestre o Brasil perdeu credibilidade em diversas frontes sim e eu acho que essa questão dos juros ela é bem importante porque assim no fundo é uma decisão de racionalidade não só do vamos dizer assim do futuro presidente do Banco Central do Galípolo mas também não teve nenhum grande pushback pelo menos até o momento político então assim essa credibilidade as expectativas de inflação elas estavam subindo até 3 semanas atrás agora elas caíram então assim tudo isso gente o câmbio foi o câmbio apreciou em parte porque ah o cenário externo melhorou etc mas eu acho que uma parte muito relevante quando a gente coloca ali nos modelos essa expectativa de alta de juros essa desinclinação da curva que ajuda também a explicar essa apreciação então na nossa avaliação que a gente viu na verdade foi um bom momento nessa credibilidade olha o que ela trouxe desinclinou a curva o câmbio era 5 e chegou a 5,80 agora é 5,40 hoje estou a 5,50 mas enfim então você teve essa apreciação a bolsa subiu poxa parece muito natural parece que fez muito bem para o Brasil mas agora sim a gente está falando do alta de juros como se ela fosse óbvia e dada e se vai ser 150 200 mas teve um pouco de pushback do presidente do Banco Central o presidente Roberto Campos ele deu uma entrevista essa semana falando que dando uma certa enfim indicando que não era tão clara assim alta de juros então uma amenizada uma amenizada então o ponto é o seguinte desde lá a gente viu enfim uma reação aqui do mercado então eu acho que o que a gente está aprendendo é que de fato falta muito tempo também para a reunião a reunião é 18 de setembro tem payroll tem duas divulgações de IPCA tem o PIB assim cenário básico gente nossas inflações elas continuam altas a gente até revisou para baixo 2025 porque com câmbio melhor com alta de juros a gente acha que no fundo a inflação de 2025 pode ser melhor mas assim no curto prazo a gente está vendo que não está chovendo tem risco de bandeira vermelha então a gente acha que a inflação ainda no curto prazo ela continua pressionada os núcleos a inflação estrutural vai tudo continuar muito alto a atividade continua bem vai ter uma desaceleração dos gastos do governo precisa acontecer uma desaceleração dos gastos do governo de fato para cumprir o arcabouço sim mas se a gente olhar a massa salarial em termos reais gente cresce mais de 10% no 3 meses anualizado nos Estados Unidos cresce 2 entendeu então essa diferença a economia na nossa avaliação não vai ter uma desaceleração de uma hora para outra ela vai desacelerar também não vai ser esse 2,5,3 para sempre vai desacelerar mas num contexto em que o mercado de trabalho está super aquecido e a inflação está muito alta eu acho mais do que natural né então os juros nossa avaliação é que deveria começar com um ritmo de 25 mesmo e aí assim se os dados enfim né assim do jeito que também o mercado o Banco Central está deixando muito em aberto né então se você olhar tudo é data dependent não tem forward guidance então o risco disso é que você fica muito sujeito ao mercado o que é sujeito ao mercado o que ele vai fazer vai subir não vai então assim por enquanto está ali no 25 se vem 2 IPCA mais altos é 50 ou se vem um pouco abaixo é 0 então eu acho que seria interessante a gente ter algum tipo de estão sem guidance nesse momento mas ter algum guidance para saber o que é uma coisa gradual eu acho que deveria ser algo gradual de fato começar gradual eventualmente entregar 2 de 50 porque também assim gente se o Banco Central está preocupado com a credibilidade essa foi a maior motivação não é 25, 50 vezes que vai fazer uma grande vai fazer diferença mas não vai fazer uma grande diferença então assim entregar pelo menos 100 vezes 125 vezes eu acho que é o que ele deveria para olha o modelo hoje do Banco Central se fosse hoje a reunião teria caído realmente teria estava em 3 e 2 a projeção para 2026 a gente acha que cairia para 3 e 1 mas está desancorado então se ele está preocupado com a ancoragem das expectativas tem que ser no mínimo 100 B essa é a minha avaliação então ele deveria pode começar com 25 mas deveria chegar depois mais pelo menos 2 de 50 agora esse é o nosso cenário hoje eu acho que vai ser o Brasil vai reagir de maneira positiva isso acho que vai ser bom essa recuperação de credibilidade mas ele precisa ser confirmado falta um mês o Banco Central está muito data depend está deixando muito em aberto isso traz risco eu acho e como a gente falou em um mês tudo pode acontecer bom eu acho que é isso muito obrigada Stephanie muito obrigada a vocês obrigada Gerson é isso aí show de bola prazer sempre estar aqui muito obrigada Preno é um prazer é isso gente mais um Radar da Semana no ar lembrem ali de seguir o canal do BTG Pactual e também do Radar da Semana no Spotify até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti